É chamada de amebíase. Então, olha pra cá, galera. Amebíase, também chamada de desenteria amebiana. Olha, características. Agente etiológico. Lembra que eu já ensinei pra vocês que etiologia é o causador, tá? Então, etiologia é todas as causas das doenças. Então, quem é que causa a amebíase é quem? Entamoeba histolítica. A gente vai ver que o termo histolítica, isto vem de tecido, e lítico vem de quebra, porque ela também, ela lesa, pode sofrer lesões em alguns tecidos no nosso corpo. Por isso que o nome é entamoeba histolítica. Transmissão. Como é que você vai pegar? Fecal oral. Galera, às vezes esse termo aparece em prova e muita gente erra. Fecal oral quer dizer que as fezes para a boca de uma pessoa. Só que aquela velha história. Como é que as minhas fezes podem contaminar outra pessoa? Através de quê? Alimentos, através, então você não lava bem os alimentos. Através da minha mão que está contaminada, então o recomendado é lavar bem as mãos, até porque eu posso pegar no alimento contaminado, pode ser água contaminada, então a gente não tem que tomar água de qualquer fonte, tem que ferver a água, tratar a água. É claro também que você tem que ter um saneamento básico, também chamado de saneamento ambiental. Dependendo de onde você mora, né? Tem que ter esgoto, tem que ter, vamos dizer, um vaso sanitário adequado, não ficar defecando na rua ou no mato, tá? Então, tudo isso são medidas que a gente chama de medidas preventivas. Então, tem saneamento, higiene, né? A gente tem que lavar a mão, pelo amor de Deus, lavar bem os alimentos, a água, tudo isso, para não contrair o que a gente chama de ameba, tá? Sintomas, qual o problema? Vai te dar diarreia, dor de estômago, mas a principal característica é diarreia. E algumas vezes, nas fezes, pode sair até sangue, mas em casos já mais extremos, dá amebias. Como é que funciona o ciclo? Olha pra cá, como é que funciona? A pessoa, ela vai contrair, na verdade, uma forma da ameba chamada de cisto. Essa forma aqui, na forma de cisto, ela é uma forma de proteção no ambiente. Então, a ameba, ela tem que ter alguma estrutura, vamos dizer assim, de proteção dela para o ambiente. Então, ela adquire essa forma de cisto. Esse cisto, só para ter uma noção, galera, ele tem quatro núcleos. Já vi isso em prova. Por isso que é chamado de cisto tetranucleado. Então, a pessoa, ela vai ingerir o cisto, o cisto vai lá para o intestino grosso, e o que vai acontecer? Imagina que isso aqui, galerinha, é o intestino grosso. Olha que bacana esse meu esquema, olha. Então, tem o cisto. O cisto, galera, ele, dentro dele, dentro de cada cisto, pode conter até quatro amebas, tá? Então, ele vai começar a liberar ameba. Essas aqui são as amebas dentro do intestino grosso. Essas amebas aqui, essa fase que é liberada, cada cisto, quatro amebas. É uma forma que a gente chama de vegetativa, então vai anotando isso aí. E é uma forma da ameba que a gente chama de trofozoito. Então, tinha a forma de cisto. Cada cisto pode formar quatro amebas, chamadas de trofozoito. São essas amebas aqui que elas vão se alimentar de células, podem se alimentar até de bactérias, como algumas bactérias, outras, elas são protozoárias, né? Vão se alimentar de outros seres vivos, de bactérias dentro do intestino grosso. Pode, algumas vezes, em casos extremos, lesar a parede, cair no sangue, pro fígado, atingir outros órgãos, mas isso é bem raro. Normal mesmo é ficar dentro do intestino, causando lesões, liberando toxinas, e até provocando a diarreia. Como é que uma pessoa, ela vai transformar em cisto de novo? Cada ameba, olha aqui, cada ameba, ela futuramente vai se dividir, ela vai sofrer duas divisões, e cada divisão produz dois núcleos. E acaba formando esse cisto aqui, que é o tetranucleado, tá, galera? Então, cisto tem... Então, Kennedy, às vezes as fezes, elas podem sair com sangue por causa do trofosoíto? Sim. Então, é um trofosoíto que vai se alimentar e vai fazer lesões na pessoa. Então, galera, bate um print disso aqui. Deixa que a gente explica.